A CNN, Pablo Marçal, disse que não falou por Jair Bolsonaro em nenhum momento, mas por si mesmo, e que não vai expor o conteúdo da conversa que teve com o ex-presidente. É bom lembrar que Ricardo Nunes enfrenta um palanque congestionado, mas as peças desse palanque vão caindo uma a uma. Coronel Melo Araújo, que era o vice-sindicado por Bolsonaro, já foi temporariamente descartado pela campanha do prefeito e candidato à reeleição. Agora você tem Aldo Rebelo também sendo tirado de lado. Tomé Abduch, deputado estadual, que tinha sido um daqueles bolsonaristas que foram aventados também, saiu fora. E aí Ricardo Nunes vai limpando a mesa para tentar escolher um vice, mas está difícil para o prefeito de São Paulo. Vamos continuar acompanhando isso.